Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento Sra. Ministra, Srs. Secretários do Estado. Sra. Ministra, gostaria aqui de abordar uma questão que temos trazido nas diversas audições e às quais o Governo continua a não dar resposta, que se prende da área dos comportamentos aditivos e das dependências e com a necessidade, o compromisso que também foi assumido, mas de haver alterações relativamente a esta área e com a necessidade, de facto, de constituir uma estrutura única que englobe todas as intervenções nesta área, desde a dissuasão, a prevenção, a redução de riscos, tratamento, reinserção e que permita, de facto, dar a resposta que é adequada. É por demais evidente que a fragmentação da resposta entre SICAD e as estruturas que estão no âmbito das ARS não é adequada, tem criado dificuldades e constrangimentos. E não é um problema de hoje. Há seis anos, durante o Governo do Partido Socialista, que temos colocado estas questões e que o Governo continua a não dar resposta. É uma questão amplamente consensual entre os profissionais desta área. E a sua não resolução cria cada vez mais dificuldades. Há fragilidades nas equipas, há falta de trabalhadores nas equipas, mas há, sobretudo, falta de coerência e de uma intervenção, de facto, coerente relativamente, uma intervenção coerente nesta área. Os indícios que também são públicos relativamente ao consumo de substâncias ilícitas no nosso país, eles são também muito preocupantes. Ainda há pouco tempo veio a público um conjunto de elementos, nomeadamente 2021, que as recaídas aumentaram, que aumentaram muitos novos utentes. A situação de confinamento teve um impacto muito significativo em pessoas que, noutros momentos, já consumiram estas substâncias e que tiveram as suas recaídas. Por isso, a questão, Sra. Ministra, são duas, que é, que medidas no orçamento para reforçar as equipas e para quando a estrutura única para dar esta resposta nesta área.